No vídeo de hoje, vamos explorar algumas opções na encantadora cidade de Prado, na Bahia. Preparem-se para descobrir detalhes incríveis sobre três estabelecimentos. A pousada Casa de Maria, o Mar e Sol Hotel e o Caju do Mato. Então, vamos lá? I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same, as they were a year ago. Começamos então a nossa jornada em Prado em Casa de Maria. Essa incrível pousada, nosso primeiro refúgio nessa viagem encantadora. Ao entrar no hotel, fomos recebidos por um ambiente super agradável. Quartos do tamanho ideal para um casal. O quarto possui ventilador de teto e ar-condicionado, que garantiram noites tranquilas e frescas, apesar do calor que fazia nesses dias. Ah, e o café da manhã foi uma verdadeira experiência gastronômica, com opções doces, salgadas, bolos e uma variedade de suco em todos os dias. Sobre os funcionários, desde a recepcionista até o pessoal da limpeza, todos muito eficientes e simpáticos. A dona foi uma verdadeira querida. A pousada é também pet friendly, então você pode trazer o seu pet, caso esteja na viagem com você. E sem dúvida, é uma opção maravilhosa para quem busca um conforto, além de atendimento e qualidade em Prado. Recomendamos principalmente para quem vai viajar com casal ou casal com pet, mas não recomendamos para a família com criança. A segunda indicação de vídeo é o Mar e Sol Praia Hotel, localizado a Beira Mar, esse hotel encanta desde a recepção até os quartos. A recepção foi calorosa e o café da manhã é variado, que foi o ponto alto para a nossa estudagem no soteiro. Alguns quartos aparentemente estão recebendo reformas e ficamos em quatro com aspectos mais antigos. A vista dos quartos, de frente para o mar, é simplesmente perfeita. A piscina também tem vista pelo mar e a academia proporciona momentos relaxantes, embora nós não tivemos tempo para aproveitar isso. E é um local rodeado por coqueiros e com uma vista maravilhosa. Sem contar que, para quem viaja de motorhome, tem um espaço dedicado para receber essa galera. Os funcionários são muito atenciosos, apesar de uma pequena observação que tem a fazer, é que o quarto que a gente ficou, o ar-condicionado a gente não sabia que estava funcionando da forma adequada, porque ele ligava, mas não mostrava a temperatura. Mas fora isso, o mar e o sol hotel é uma excelente opção para quem vai se hospedar em praia. E a nossa terceira indicação de hospedagem no Prado é de uma pousada que conhecemos, devido ao nosso relacionamento com a Bem Viver Purisa. Estou falando da pousada Caju do Mato, que apesar de não teremos hospedado nela, tivemos o prazer de conhecer cada detalhe. A pousada possui quartos aleijados e um café da manhã delicioso. A pousada oferece também uma experiência única, atendimento de nota 10 e uma equipe que nos recebeu com imenso carinho. Os anfitriões, o Charles e a Rafaela, são pessoas atenciosas e solistas, que nos deram uma sensação de segurança e principalmente para os hóspedes. A área externa é aconchegante, com uma boa piscina e os quartos são bem decorados, com muito bom gosto. Apesar de não terem se hospedado, a pousada Caju do Mato parece ser uma excelente opção para ir em busca de conforto e uma boa hospitalidade na cidade de Prado. Então é isso galera, esperamos que vocês tenham gostado desse nosso vídeo. Falando das hospedagens que encontramos em Prado, se você já se hospedou em algum desses hotéis, compartilhe com a gente como foi a sua experiência, bem aqui embaixo nos comentários. E não se esqueça também, se inscrever no nosso canal para mais dicas de viagem, beleza? E eu vou deixar aqui no final do vídeo, aquela nossa indicação de vídeo, que é lógico, o vídeo mostrando tudo o que a gente fez aqui em Prado. Para você poder colocar no seu roteiro e já planejar essa sua viagem, beleza? Então, até o próximo vídeo e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho